Fala galera e aí tudo tranquilo? Manos aqui quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Warcraft aqui no canal E meus queridos, eu sei, tô sumido, pai sumiu um pouquinho, tava configurando outras coisas, tava fazendo outras paradas E pra quem não me acompanha, eu tô fazendo streams diárias lá na roxinha, por isso que eu dei uma sumida aqui do YouTube E conforme eu fui fazendo streams todos os dias, acabou que sobrecarregou um pouco a minha rotina E eu tô me adaptando pra poder continuar trazendo conteúdo aqui, tentar fazer vídeos diários E mostrar tudo pra vocês que eu tenho feito, né guys, que é o mais importante também Agora dia 10 a gente vai ter o evento, né, do prepet, pra gente poder formar transmog e poder formar item level um pouquinho pros nossos outs E no dia 23 a gente já tem a expansão, eu acho que todos vocês já estão sabendo É uma das coisas aí que a galera tá esperando demais, eu tô super ansioso E mano, esse vídeo aqui vai ser um bate-papo bem bacana, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz nas lives, tá, pra mantê-los atualizados Porque é importante atualizar vocês aqui E eu entendo o YouTube e a Twitch como públicos separados Tem gente que gosta de assistir stream, tem gente que gosta de ver vídeo Eu entendo perfeitamente isso, peço desculpa pra vocês que estão aqui, estão aguardando os vídeos diários, né Que eu fiz no canal por um tempo, uns dois meses seguidos E aí eu acabei que eu fui correr atrás da parceria da Twitch lá Falei o nome da plataforma, era pra ter falado roxa, meu Deus Aí eu fui correr atrás da parceria, eu tô esperando a resposta deles Enquanto isso a gente vai intercalando as plataformas Agradeço todo mundo daqui que corou lá, agradeço o pessoal de lá que vem aqui assistir vídeos E manos, o meu intuito é basicamente jogar WoW, interagir com vocês E vamos ver se a gente consegue crescer Acredito que nesses últimos dias a gente teve um crescimento bem bacana com relação a nossa presença na comunidade Tanto do canal, como o Hooligans como um todo, assim O pessoal que faz conteúdo de WoW já me conhece melhor E eu fico muito feliz com isso, que é tudo graças a vocês Então, sem mais enrolar, obrigado Se você não for inscrito, se inscreva e vamos embora Beleza? Já aproveita pra fazer um merchanzinho Mudou um pouquinho a qualidade, eu comprei um ring Primeiramente, comprei um ring light, né, porque minha cara tava escura Eu tô tentando, tô lutando ainda com essa iluminação Mais uma hora vai sair, vai ficar bom, vai ficar chique Qualidade do áudio dá uma investida ainda Quero comprar uma placa de captura, mas por enquanto tá meio fora do meu orçamento Mas eu quero comprar uma placa de captura pra poder pegar o máximo da qualidade do WoW Pra vocês assistirem o vídeo e falarem Meu Deus, mano, que jogo é esse que eu vou jogar aqui Que eu vou pagar a mensalidade que eu vou começar a jogar Outra novidade Comprei o MOG de fadinha Aí vocês vão falar Hooligans, mas que merda que ficou isso aí, meu parceiro Isso aí é dinheiro jogado fora Mano, criador de conteúdo tem que comprar essas coisas, velho E é muito engraçado Eu vou logar no guerreiro Só porque é orc, eu acho que é guerreiro Eu vou logar no xamã aqui Já vou falar tudo pra vocês que eu tenho feito no xamã E aí, quem sabe, durante esse pré-patch, né Ainda dá um tempo de vocês correrem atrás aí também Caso fiquem curiosos, beleza? Vocês vão ver que a interface mudou um pouquinho Eu tô com esse addon aqui, o Zygor Quem tiver interesse, é só ir no Discord Tem lá na aba addons Pra mostrar como é que funciona E ele basicamente, você clica aqui E você escolhe Uma série Por exemplo, se você quiser fazer o lore master Tem aqui o passo a passo de fazer o lore master, né Se você quiser fazer no Legion Se você quiser fazer a montaria de classe do xamã, por exemplo Ele tem as missões do class hall E ali ele mostra a porcentagem E ele calcula pra você aqui basicamente o que você tem que fazer É um ótimo addon, cara Mas, em alguns momentos ele te estressa E eu só vou usar pra fazer a montaria de classe do xamã Basicamente, depois eu vou largar a mão disso Eu vou aproveitar que eu já tô aqui Deixa eu mostrar pra vocês a fadinha, mano Tá aqui da forma Olha isso, velho Aí você puxa as armas Ficou muito engraçado, mano Meu Deus Ele vai andando Ele vai... A asinha vai fazendo um... É um mogzinho bonitinho, cara E eu já aproveitei Como eu tava com 3 meses de WoW só Já coloquei mais 6 Então a gente já tem conteúdo garantido Tanto nas duas plataformas Por 9 meses Nossa senhora Conteúdo demais que a gente vai fazer aqui Beleza? Essa montaria aqui Ela vai vir dia 10 de Fevereiro Pra nós Então já bota nos... Já tô até sabendo as montaria Ó, isso aqui dia 10 de Fevereiro De Arqueologia A gente vai poder pegar É... E, manos Eu tô fazendo a missão aqui Aproveitando Vou perguntar pra vocês Eu já fiz tudo que tinha pra fazer Já botei todas as missões pra fazer Isso aqui Menos essa, né? Mas... Whatever Vou botar também pra fazer Já fiz todas, ó Tá ligado? Não tem nem missão de... Dos emissários das quests Do salão de classe mais Mas tem essa aqui Que é um anão O anão Ele tá até na parte de cima aqui Só que ele fala Que ele vai aparecer pra mim Em Dalaran Só que... Eu vou mostrar o anão pra vocês Quem que é Quem fez... Eu sei que deve ter alguém aqui Que fez as missões Da montaria de classe De xamã Basicamente pra fazer Montaria de classe Você tem que fazer o class hall E depois que você faz o class hall Você tem que fazer a costa partida Esse anão aqui, ó Eles falam... Eu vi no All Head Já eles falam que ele aparece Pra mim Em Dalaran Só que eu não sei Se tem alguma missão Me segurando, cara E eu preciso fazer o class hall Pra poder ir lá na costa partida Pra pegar uma missão da Maive E aí eu tô bloqueado Nas duas missões Porque esse cara Não tá aparecendo pra mim Eu já tô fazendo Missão de Artefato Eu tô fazendo as missões De Dalaran Eu tô fazendo tudo Pra poder ver se ele aparece Vamos ver se na sorte Agora ele vai vir E vai aparecer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Let me see Cara, se eu descer aqui E ele aparecer Vai ser Insanable Olha como é que tá lotado, cara Vocês viram... Nossa Eu tô usando algum addon, mano Que quando alguém linka Algum bagulho Fica assim agora Fica desse jeito Aqui não dá pra vocês verem o meu chat Aqui, ó Fica assim no meu chat, cara Eu tenho que descobrir Que addon que é esse Que tá fazendo Os caras... Ah, não Sei lá Algumas paradas Que os caras linkam Que aparecem daquela maneira ali Fica muito estranho Olha lá O anão apareceu pra mim Não apareceu Apareceu nada Apareceu Foi nada E aí eu tô enroscado Nisso aqui Quem souber Eu quero muito A montaria de classe do Xamã É uma das coisas Que eu tô fazendo no prepet Eu tenho feito em live As missões com a rapaziada Quem não pegou O negócio do evento No correio Pegue Porque o... O evento de aniversário Tá dando um bônus De 16% de experiência E pra quem tá upando Muito personagem Nesse prepet Vale a pena E... Que mais? Eu acho que desse char aqui É isso Eu upei ele como Elemental Já dei uma seguradinha com ele E depois eu mudei Pra aperfeiçoamento Pra ver como é que tá a rotação Confesso Que ainda estou Penando Porque rotação De aperfeiçoamento Tá muito estranha, cara Tá... Sei lá Meus dedos Meu cérebro Pensou uma coisa Meus dedos Vai fazer outra coisa Então... Não sei Não sei Não me pergunte se tá forte Porque eu não tô sabendo jogar Com isso aqui não Beleza? Outra coisa que temos feito Manos Não terminei de pão Meu druida É... O paladino não mexi mais O de anabol Eu tenho ido muito em Tumba de Sargeras Com a galera da live Pra poder farmar Transmog E nisso a gente já fez Antoros mítico Tumba de Sargeras A gente fez É... A glória lá De Firelands A gente... Eu faço No caso O Indropável Também não cai Então são conteúdos Que a gente faz Bem bacana E eu vou começar a gravar Eles e trazer aqui Pra vocês também Porque é um negócio Que às vezes a pessoa Tá aqui e não sabe Que tem como fazer isso Montariz Essas coisas pra trazer Pra pegar no joguinho Que são bem bacanas E é uma coisa que eu sei Que eu fico sempre devendo pra vocês O Monk Nunca mais fiz nada Esse aqui Eu acho que eu até gravei o vídeo Quando a gente pegou o set Nunca mais fiz nada Esse aqui eu upei E agora eu tô querendo pegar Montaria de classe com ele E... Esse xamã aqui Que vai ser... Antoros mítico Rapaziada Antoros mítico Meus manos Se liga Mano Isso aqui é muito presença Isso aqui é muito presença Você ganha 50k de dano a mais Por conta do transmog Ser bonito desse jeito Eu botei um escudinho Que meio que parece ali E aí a gente vai fazendo Mano Essas rides Durante as lives E é bem bacana Se vocês estiverem aqui De bobeira e uma hora Quiser aparecer Porque muitas vezes Fazer com pug É complicado Os caras não gerenciam direito Os drops e tudo E a gente tenta fazer Os nossos rolls lá E eu peço pro pessoal Sempre um passando pro outro E vai ficando bem bacana Com esse boneco aqui Eu fiz uns farms Eu fiz uns farms De transmog Olha isso mano Ficou muito insano Né galera Ficou muito presença Esse chamãozão aqui Pelo amor de Deus Mano Olha isso Nossa mano Dá pra meter um Calma Vou fazer um printzão aqui Print screen Vou ver se eu consigo Botar na thumb Vamos ver Se der pra pôr na thumb Vai ser dream É porque a iluminação Não tá boa A iluminação Aqui ó Vou fazer uma foto assim Vocês vão ver Se der bom Printei Se der bom Se der bom A hora que jogar no editor E ficar uma imagem legal Vocês vão teriam visto Na capa do VJ Beleza Mas aí cara Eu tenho feito farm Fiz as tumbas Fiz os negócios certinhos Rapaziada E esse aqui vai ser O que eu vou começar jogando Shadowlands É o que tá mais forte Meu no caso 126 Que ele fez as míticas 15 E tudo E eu tô usando Pra fazer farm Rapaziada Todo dia eu tô indo lá farmar Todo dia não Toda semana eu farmo ICC Tendo dropar a montaria Pegamos a montaria Do Aquele corcel né Do evento Mano E vocês não acreditam Nossa Essa montaria do corcel Ela caiu pra mim A gente fez essa aqui também Que é a glória de Firelands É muito fácil de fazer Cara Se vocês quiser Montar um grupo A gente monta e faz Porque as conquistas É besta cara As conquistas mais chatinhas É levar o Shanox Pra dar um rolê E fazer aquela uma De sentar lá Mas você faz com duas pessoas Tranquilo É de boa Deixa eu ver se eu acho O cavalão aqui do Ai cara Tá começando a aumentar Minhas montareiras Aqui ó Eu peguei isso aqui No último dia do evento Faltando 5 minutos Pra fechar Eu peguei até em live Cara Peguei em live Porque o rapaziada O povo não acreditou na sorte Mas foi sorte mesmo Realmente aquele dia Tava convidado pra lua Como dizem os antigos né Beleza Shamanzão Preparado pra batalha Se quiser vir formar Com a gente agora É o momento Mano Esse Shaman aqui Eu tô usando pra poder Fazer Suramar Vocês acreditam? Ó Tá até as missões de Suramar Que eu tô fazendo E tem que fazer lá em cima também Porque tem que fazer A história de Suramar Pra você liberar O... Aquela conquista Que libera os elfos né Os Nightborne lá E eu tô nessa pegada também Deixa eu deslogar aqui Que ainda tem mais uma coisa Pra falar pra vocês Antes de acabar esse vídeo E talvez uma coisa Que gere polêmicas Mais polêmicas Que mamilos Porque a palavra É a seguinte A rapaziada da live Tô até despertando Meu relógio aqui A rapaziada da live Ficou na minha cabeça Hooligans Pelo amor de Deus Faz um dia da aliança Joga com nós também Faz coisa de transmog Com a gente Pelo amor de Deus Então manos Como eu já tenho Muita gente Muito, muito, muita gente De vocês já sabem Que eu tenho char No Nemesis Na aliança E eu resolvi criar Um Warlock Criei Sim, eu criei um Warlock Esse aqui é o meu druida Ele tá totalmente desconfigurado Cara, eu entrei nele Eu preciso fazer Com esse druida aqui Eu vou até entrar aqui Pra mostrar pra vocês Eu preciso fazer a conquista Ele é o que tá mais próximo Da conquista Ele já fez 60% Da marés da guerra Porque aí fazendo Marés da guerra Eu vou poder liberar Os Kutireno Eu vou fazer a história Do Kutireno E vou gravar o vídeo Pra vocês A hora que eu liberar Os Kutireno também Vou postar aqui no canal E aí eu vou fazer com ele Só que Eu tô com um pouquinho De preguiça Porque eu tenho que tirar As skills dele E botar na barra De acordo que Que faça sentido Pra minha cabeça Porque quando a gente Fica um tempo Sem jogar com o boneco Quando você volta Meu amigo Ai, você não sabe Ainda mais que virou O pré-patch Eu não sei o que é forte Mas o que é fraco E aí eu tô utilizando Os Zygor Na verdade eu tava Utilizando os Zygor Mas é só seguir isso aqui Campanha de guerra Tá 13 de 25 A gente tá Tá no caminho Uma hora A gente consegue Tô jogando de 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 Moonclin, né E ele tá na forma De Moonclin aqui Mas aí como eu usei Aquele script Não é script É Como é que chama? Aquele negócio Do escrivão Que ele faz Aí eu usei E aí eu fico nessa forma aqui Muito top Beleza Mais uma Isso aqui eu fiz um pouco Ontem também Na live com a rapaziada Então eu deixei Hoje é quinta-feira A live de quarta-feira Então eu vou jogar Só do lado azul Da força Beleza E eu não ligo Mano Sinceramente Eu não sei se vocês Ouviram o meu podcast Da Blizzard lá Foi o episódio 7 Que eu gravei, né O Jirai e a Nanda Me entrevistaram E eu falei Gente, eu não tenho lado Tá ligado? Eu gosto de jogar Onde tem mais pessoas Onde os amigos Tão jogando E como tem essa demanda Bem grande do pessoal Que gosta de jogar na Aliança Então mano Pra mim é um prazer Tá ligado? Vim aqui Criar bonecos diferentes E esse aqui Esse aqui Tá muito louco Esse aqui Ficou Level Level 20 E eu quero Mano Eu quero Terminar de upar ele Pro level 50 Até dia 10 Hoje é dia 5 Temos 5 dias 5 dias Se a gente for ver aí 24 horas por dia Dá mais que tempo, né? Tem gente que upa O personagem com 9 horas Eu upei um personagem Com 20 e tantas horas 28 horas Porque eu sou meio lerdo Pra poder fazer up Mas esse Warlock aqui Ele tá bem maneiro Mano Eu botei o mogzinho Da fadinha lá Criou o anãozinho A barbinha pegando fuego E aí eu tô de ornando Lembrando que Uma coisa que ajuda a gente É upar Evento de aniversário 16% E tá rolando Negra Luna Então Quem não tá com Negra Luna ainda Não veio aqui Rodar no carrossel Fica a dica Pra vocês aí, tá? Eu acho que ela vai Até esse final de semana E depois acaba Aproveita um pouquinho O bônus de 10% Lembrando que Se você entrar na dungeon E morrer Você perde o bônus Aí você tem que vir aqui Rodar no carrossel Mais uma vez Mas tá bem bacana O próximo vídeo Que eu vou fazer No canal Vai ser a gente Dando uma brincada Com esse destro aqui A gente vai fazer uma dungeon E aproveitar Porque mudou Mudou o sistema de leveling Então a gente consegue Joinar Em expansões variadas Por exemplo Eu escolhi Mishes of Pandaria Pra poder upar Mas Eu gosto muito do Legion Porque o Legion Eu consigo pegar o artefato Eu já pego Todos os 3 artefatos Já faço um pouco da campanha O Warlock Com certeza Eu vou querer pegar A montaria de classe dele Assim que eu desenroscar Cada montaria de classe do Xamã E a gente já começa A farmar outras montarias Porque a do Warlock É realmente bonita pra caramba Quem não sabe Só dá uma procuradinha Na internet Montaria, class hall Alguma coisa assim No Google Já vai aparecer pra vocês As respectivas classes Beleza? Então é basicamente É basicamente isso Que eu queria falar pra vocês Tô jogando na aliança Também Tô jogando na horda Tem bastante criador de conteúdo Que tá fazendo isso também Que eu saiba A Nanda tá fazendo isso O Death Weaver Que voltou pro O Há pouco tempo também Tá com o Charles Na aliança e na horda Porque A intenção nossa Não é trair o movimento Igual vocês acham aí Cara O Hooligans Meu Deus Jogava na horda Agora tá traindo Não mano A gente quer interagir com vocês E nada melhor do que Criar personagens Em todos os lados Pra poder jogar O Sr. Babinski tem Quem mais tem Vai ninguém né Os traidores são nós mesmo Mentira Mas beleza guys Então esse vídeo aqui Eu fiz Pra poder convidar vocês Pra ir pra roxinha também né Não sei se eu vou abrir live hoje Eu vou gravar uns vídeos Aqui pro Youtube Então pode ser que eu prefira Ficar na minha Dar uma concentrada E poder gravar vídeos Conversando realmente com vocês Porque eu prefiro Quando eu gravo em live Tem o chat Aí o chat Eu gosto de responder todo mundo Então alguém fala comigo E quando eu não respondo Eu fico meio na bad E quando eu não respondo Por exemplo Se eu estiver gravando Um vídeo em live Eu não vou responder muita gente Então acaba que eu tenho Que separar as coisas Não sei É coisa da minha cabeça Talvez eu esteja perdendo tempo com isso Mas eu vou gravar Hoje eu vou tirar o dia Pra gravar uns dois ou três vídeos aqui Já vou deixar programado no canal E eu agradeço vocês Por terem assistido Desculpa de coração mesmo Ter ficado uma semana Sem postar vídeo E pode ter certeza guys Eu amo demais esse canal aqui Eu amo o trabalho que eu faço De wow De streamer E manos É um prazer Realmente conversar com vocês Jogar com vocês E manos Estamos juntos Vocês sabem que se quiser Conversar comigo Por exemplo Ah eu gosto muito do Rully E as vezes eu queria Conversar com ele pessoalmente Pessoalmente não dá né Porque a gente mora Bem longe pra caralho Mas por exemplo Eu queria Sei lá Perguntar dicas pro Rully Mas eu tenho medo De ele não me responder Nos comentários Eu respondo cara Eu respondo a galera Que vai me deixando Nos comentários aí E respondo também Quem me chamou no Instagram No Instagram é até mais fácil Porque eu tô sempre com o celular E agora eu tô com esse reloginho aqui Que ele apita Aí quando alguém Manda mensagem Ele fica Aí quando alguém Até quando alguém Comenta no YouTube Ele já me mostra aqui Que tem um comentário Pra eu responder Então eu tô mais Interligado Interligado Tô mais antenado ainda Pra poder falar com vocês Beleza meus queridos Vou deixar vocês com essa imagem Do meu anãozinho Warlock aqui Próximo vídeo Então a gente vai fazer Uma dungeon com eles Vou mostrar pra vocês O tamanho do meu Chaos Bolt Que é maior que o meu boneco Chaos Bolt é maior que o meu boneco Mano Vocês não tem ideia Então espero vocês No próximo vídeo Amanhã Talvez meio dia Acho que meio dia É um horário bom Pra gente soltar vídeo E aí na parte da noite Stream na roxa Beleza? Obrigado Um beijo Pra todo mundo E a gente se vê aqui No próximo vídeo Valeu guys Tamo junto Um abraço